Com apenas limão e pasta de dente você vai tirar o amarelado do seu farol e não vai precisar trocar, então bora pra dica? Pra começar a gente vai aplicar aqui ó, a pasta de dente ó, pasta de dente branca tá? Porque a pasta de dente, ela ajuda a branquear, principalmente quando a gente escova os dentes ela tem a ação branqueadora Então ela vai ajudar a branquear e eliminar esse amarelão aqui ó, do seu farol E agora o que a gente vai fazer? A gente vai espalhar ele aqui ó, muito bem ó, com as mãos mesmo Depois de ter espalhado gente, o que a gente vai fazer? Vamos pegar o nosso limão aqui ó, e vamos passar aqui ó, assim ó O limão, ele é ótimo pra clarear as coisas e ele é ácido, ele ajuda muito na função aqui do que a gente precisa, tá bom? Ó, vamos espalhar Aqui eu vou deixar secar, lembrando, quando vocês forem aplicar, usa luva, aqui não tá sol, tá nublado onde eu estou Mas só que se tiver sol, vocês não podem estar mexendo com limão, senão pode manchar a mão de vocês, tá bom? Gente, aqui ó, eu apliquei o produto E nesse lado aqui ó, eu não apliquei, pode ver que ele tá bem amarelado ó, ó E aí eu já vou mostrar aqui o próximo passo pra vocês Agora o que a gente vai fazer? Vamos jogar um pouquinho de água aqui ó, ó E vamos usar essa lixa aqui ó, 180, vamos passar primeiro ela Ó, vou dobrar aqui E vou passando ó, somente no farol, tá? Ó, movimento circular Ó, aqui a gente vai lixando, vocês tem que tomar cuidado pra não passar nessa parte do carro, tá bom? Somente no farol Essa é uma dica de você recuperar o seu farol, pra você não gastar dinheiro com o novo Ó, aqui você vai gastar em torno de 10 reais E pra você trocar um farol, você vai gastar muito Somente alguém aí fora a mão de obra da pessoa Então aqui você pode ir você mesmo em casa fazer essa dica Ó, aqui o que a gente fez? A gente abriu o capô, certo? Da parte da frente, pra poder lixar melhor o nosso farol O que que eu fiz? Eu já usei essa parte E eu vou usar esse outro lado aqui ó Ó, vem aqui ó, lixando Tá vendo a diferença? De um lado com o outro, ó Ó, a gente vem lixando E olha só, eu já tô lixando aqui Como você pode observar, já tá saindo amarelado, ó Saindo na casta Os dois produtos que a gente tá utilizando E a lixa, ó Ó, como tá Saindo amarelado, ó Ó, lixei bastante aqui, ó O que que a gente vai fazer? Vai vir com a água aqui, ó E vamos tirar o excesso Pode ver que já tem um bom resultado Ó E olha só, gente, já dá pra ver o resultado O que que eu vou fazer? Vou aplicar mais um pouco de pasta de dente E o limão Que ajuda a fazer a ação do clareamento, tá bom? Com o seu farol Mas você pode ver que já tem um belo resultado É só a gente passar aqui, ó Novamente Vamos misturar de novo Ó A gente passou a pasta de dente Vamos usar a outra banda do limão E vamos aplicar aqui, ó Espremer aqui, ó E vou deixar ela agir aqui por tanto de 5 minutos Ó, o que que a gente vai fazer? Vai jogar mais um pouquinho de água, ó Pronto Vamos precisar da outra lixa, ó Da 1200 É um pouquinho mais fina do que da 180 Vamos dobrar E vamos lixar Novamente Aí aqui, gente Eu tô lixando Mas por que essa lixa fina? Ela vai fazer o polimento Do nosso farol Pra fazer a finalização Certo? Você pode ver que a 180 é um pouquinho mais grossa E agora a gente vem finalizando com ela, ó Ó Gente, teve uma grande diferença Marca todo mundo que tem um farol Assim, ó Amarelado Que eles vão gostar De ver essa dica E coloca aí De qual cidade vocês estão assistindo esse vídeo Gente, aqui eu já passei a lixa, certo? Passei bastante E agora eu vou enxaguar Tirando o resíduo do nosso produto, ó Da água Olha só a diferença Olha só a diferença Olha só, gente Você já pode ver a diferença, ó Do seu farol Olha só Vamos terminar aqui De tirar o ar E agora eu vou pegar um pano Limpo E vamos secar Olha só, gente O resultado Muito boa dica Não esqueça de marcar todo mundo E essa é a dica de hoje A diferença desse farol pro outro Gente, tem muita diferença, ó Olha só E essa é a dica de hoje, gente Dica boa É dica compartilhada Pra finalizar, a gente vai colocar, ó Detergente neutro, ó Passar com a mão mesmo Pra tirar o excesso da pasta de dente Gente, a gente vai pegar a água A gente vai pegar a água louca Vamos enxaguar Gente, e essa é a dica de hoje E obrigado por assistir até aqui E até o próximo vídeo Um beijão e fique com Deus Tchau 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 Tchau